PS Estúdio Daniel Santos Sereta 1.0 É uma toma toda Você partiu do coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou um gosto que ainda te aceita Deberia te esquecer de outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não pensa perto de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu do coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou um louco e ainda te aceita Deveria te esquecer de outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não pensa perto de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não pensa perto de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Daniel Santos, Sereba, 1.0 Chama a mão, hein? Contato pra na show 8192-9043-DD82 Bora! Salta a voz, menino Dessa gravações Daniel Santos, Sereba, 1.0 Sou um amor passageiro, que está passando em sua vida Sou uma saudade, que nunca mais, será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Eu não posso ficar nem mais um minuto Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E continuando na Seressa Eu tive um amor Um amor tão bonito Daquelas que matam O sabor de saudade O sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você quer me ame agora, só agora ou nunca mais Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Estou rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Pra toda a galera que curte O meu ex-amor Yes Gravações Gravando tudo ao vivo Eu tive um amor Um amor tão bonito Daquelas que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi rico de amor E hoje estou tão só Tanta dor É o meu ex-amor É o meu ex-amor É o meu ex-amor É o meu ex-amor O meu ex-amor É 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 o meu ex-amor O meu ex-amor É o meu ex-amor Ela acabou os meus sons Todos pela janela E me fingiu pra entender e ficar uma boa Como se o meu coração fosse feito de anço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, trinta O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor morreu dentro dela ainda vive em mim Cadê o assunto? Será que tá bom, velho? É, grava só Quase um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar, sem lugar para ficar Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me casei Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Chama na volta, menino Na rua daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Brincando e quando dizia Tenho uma mulher Era um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Mas um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E quando se fala de seresta Não pode faltar essa, viu? Essa vai pra Nil Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como foi magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu De banal Divaná Mara Deodaná H menor Desce, gravação Carvala tudo Vai pro meu irmão, janel também Seguora Errar é uma Fui eu Fui eu E aí O pé tá Foi feito Pra quem sabe dar Pra você, Rafael, também Mas eu tenho certeza Que no meu regresso Alô, Clebson Vai na virada O meu grande amor Vai me perdoar Vou botar pra tudo Que era meu Bora, Welton Nosso tecladista Tô cruzando o portão Sei que vou chorar Ivana Mara Deodaná H menor Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Amor Que bom sentir você Ivana Mara Deodaná H menor Para toda galera que curte Seresta 1.0 Daniel Sando DS Gravações E essa também faz parte Pra quem curte Seresta 1.0 Daniel Sando Para você Para você Já O valor Da sua vida Alguém Veja tudo Aqui Que você Queria Ela Seja Uma Mulher Forte Que te Faça Perdei Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor Nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre E onde você sonhou noiva Que faça amor por ti No banco de trás Do carro Leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor Cuidado você fica bêbado E a nossa história fiz Mas a gente acabou Tomara que ele te levei pra viajar Do lado da torre E onde você sonhou noiva Que faça amor por ti No banco de trás de um carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai saber que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai saber que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quanto a saudade aperta Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração O que a gente viveu Amor, minha paixão Eu sou todo o ser Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Sem cuidar da minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Não vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Não vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quanto a saudade aperta Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração O que a gente viveu Amor, minha paixão Eu sou todo o ser Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuidar da minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Valeu galera Até a próxima Contrato Daniel Santos Para sua cidade Verão Esse é o show Esse é o show Desgravações Para os amigos Esse vai é de qualidade Simba Amém.